Olá amigos, meu nome é Rodrigo Soares, eu sou consultor de informática e hoje eu quero mostrar para vocês a vantagem de usar um sistema nas nuvens ou seja, nós temos uma máquina virtual na Amazon e rodando um aplicativo nós notamos que ele ficou lento na nossa configuração básica e o que a gente pode fazer? Usando o sistema em nuvens a gente faz uma mudança muito rápida eu vou demonstrar para vocês, vou logar no sistema vou digitar os dados e vou fazer uma consulta simples para vocês verem o tempo que vai demorar esse é um sistema de um parceiro nosso de Varginha, V-Software a gente trabalha muito com a área de transportes a gente vai fazer uma consulta simples, observe que ele já trava e esse processo estava demorando de 60 a 80 segundos para finalizar se nós estivéssemos em um ambiente de produção em uma máquina física o processo ia ser muito traumático, por que? nós teríamos que comprar uma máquina nova sem saber o tanto de processador que nós íamos precisar, memória, etc e nesse ambiente virtualizado nós conseguimos mudar a nossa configuração de uma forma muito rápida nós desligamos a máquina virtual e vamos alterar o processamento e memória aí nesse caso ele terminou a consulta, eu fiz um corte porque estava demorando muito, mas ele demorou na faixa de 70 a 80 segundos para concluir olha o que a gente faz no sistema virtualizado eu estou saindo de uma máquina que tem um núcleo e 700 MB de memória eu desligo a máquina e vou logar na minha conta da Amazon ele fez o processo, vou logar na conta agora para mostrar com vocês como que é rápido essa troca como que eu consigo alterar de uma configuração básica para uma avançada em praticamente alguns segundos olha, eu estou em uma configuração básica que é o teu micro, que é a configuração mais básica que a Amazon tem e vou trocar para uma outra configuração da máquina que essa configuração emula 4 processadores e 7.5 GB de memória o legal da virtualização é isso por exemplo, se eu for executar algum relatório que vai gerar, que vai precisar de mais processamento eu posso fazer isso, trocar para uma máquina monstruosa em segundos aí eu só alterei, já mandei estartar e vou iniciar a minha máquina virtual iniciada, ela está mostrando no canto direito superior, que eu estou com uma máquina com 4 núcleos e 7.5 GB de memória eu vou executar o mesmo software com o mesmo banco de dados para vocês verem o tanto que ele ficou rápido e se nós tivéssemos comprado uma máquina talvez não tivéssemos comprado com o processamento correto para poder executar essa aplicação o que demorou na faixa de 70 a 80 segundos agora está demorando segundos praticamente em tempo real é uma coisa que poupa tempo e custo tem várias vantagens da virtualização nesse caso, eu só queria mostrar para vocês mesmo a velocidade que eu mudei para essa aplicação, para poder rodar o meu software de forma legal beleza pessoal? um abraço